Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imaginem que estejam muito bem! E hoje esse vídeo é dedicado, especial pra você que quer deixar de ser uma pessoa boazinha Uma pessoa que todo mundo monta em cima, uma pessoa que só quer fazer o bem Mas será que realmente é isso? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o tema Só que antes de qualquer coisa, não esquece de deixar um like no vídeo se você gostar Se você não gostar, você pode deixar um dislike, mas deixe a sua opinião, isso é o mais importante Outra coisa é não se esquecer de entrar no nosso grupo do Telegram E me seguir no Instagram, que está aqui na descrição Fred, eu queria estar mais unido, mais perto de você Segue no grupo do Telegram, que a gente está bem mais próximo Lá vocês escolhem os temas do YouTube, lá a gente manda áudio, conversa Lá tem frase do dia, tem muita coisa legal E claro, o Instagram, que é rede social, que é rede social, que todo mundo se conecta Também está aqui na descrição Outra coisa muito importante é não esquecer do meu curso de autoconhecimento através da escrita Se você quer aprender a se autoconhecer, você tem que conhecer esse curso Porque eu ensino ele através da escrita como se autoconhecer É um método que eu uso da escrita Lembra que antigamente as pessoas escreviam diário? Por que as pessoas escreviam diário? Para tirar a emoção, para entender o que elas sentem Para colocar para fora, para falar para si mesmo Mais ou menos, não óbvio que a gente não vai escrever um diário no curso Porém, porque é bem mais profundo Mas, a energia é mais ou menos essa Então, não perde a oportunidade de conhecer que as inscrições estão abertas Vamos lá Como a gente pode deixar de ser uma pessoa boazinha? Deixar de ser uma pessoa boazinha não vai virar uma pessoa ruim, né? Boazinha, no diminutivo, traz aquela imagem de pessoa boba De pessoa ingênua, de pessoa que não sabe discernir muitas pessoas Porém, muitas vezes, colocam a culpa no mundo Um mundo que é mal Um mundo que não entende o meu sentimento Um mundo que não valoriza o que eu sinto E, às vezes, não é o mundo que vai mudar Mas você tem que mudar essa percepção Para você não sofrer O objetivo de deixar de ser boazinha Ou boazinho Ou bonzinho Ou seja, a semântica que você quiser usar É aprender a cuidar mais de você E não ficar tão refém do mundo Porque o que acontece? O mundo está ali Ele não está preocupado com a tua autoestima Se você está bem, se você está mal O mundo está acontecendo As pessoas estão fazendo, indo Então, se você não se preocupar com você se proteger Você vai acabar constantemente se magoando Por quê? Porque, muitas vezes, ser uma pessoa boazinha É uma pessoa que, muitas vezes, é sensível É uma pessoa que, não só sensível Mas também quer agradar todo mundo E se tem uma coisa que é importante Que a gente tem que aprender nessa vida É que é impossível agradar todo mundo Se é impossível agradar todo mundo Até que ponto vale a pena ficar lutando contra isso? Porque você não vai agradar Então, você só vai doar uma energia para o além Você não vai se sentir melhor por causa disso As pessoas não vão valorizar Uma coisa é fazer o bem Porque você realmente quer fazer Uma coisa é fazer o bem Porque você quer algo de volta Isso se torna cansativo Você tem que fazer Tudo bem, eu fiz minha parte E se isso te agrada, está ótimo Mas se você espera que o mundo te devolva isso Aí que entra a grande questão Eu sempre ressalto a importância De a gente se dessensibilizar Por quê? Porque a sensibilidade Que faz a gente ver o mundo De forma mais colorida Que faz a gente olhar as coisas Com mais clareza Que faz a gente Sentir a beleza De ser o que se é Ao mesmo tempo Nos afunda Entende? Tem uma frase bem bonita Que eu já escrevi sobre sensibilidade Que eu vou ler para vocês É uma frase de um livro meu Que eu falo Ter uma sensibilidade aflorada Mas não saber lidar com ela É sempre uma dor constante Se você é uma pessoa sensível Se você busca Sempre ser aceito Se você quer ir a dar os outros E você deixa os outros montarem em você Você tem que aprender a se cuidar um pouco mais Você tem que aprender a selecionar Melhor as ajudas que você vai dar ou não Então a gente diz que Ser uma pessoa boazinha É como eu falei Uma pessoa que é boba Uma pessoa que acha que o mundo É muito hostil E você é um floco de luz Porém você vive mais ou menos Numa selva Entre aspas Bem entre aspas E você tem que aprender A se proteger um pouco também Não dá para ser assim sempre E falar Ai se o mundo não me abraçou É porque o mundo não me merece Porque daí fica uma coisa egocêntrica também Você acha que você é um floco de luz E o mundo é hostil e sombrio E não é bem assim que as coisas funcionam É importante você entender Que nessa parcela de ser uma pessoa boazinha Existe muita vontade de ser aceito Eu quero ser aceito Eu quero agradar todo mundo E é aí que você tem que olhar Não queira agradar todo mundo Vai desapontar algumas pessoas Para a gente ser feliz A gente vai desapontar algumas pessoas Isso é o ciclo da vida Não tem a frase que eu sempre falo para vocês Para conquistar o mundo Você vai ter que perder o seu mundinho E quando eu digo desapontar Não é uma coisa que você quer desapontar Mas você vai ter que cuidar de você E atender primeiro as necessidades E algumas vezes Isso não é egoísmo Isso é autocompaixão E aí você vai fazer esse equilíbrio Cara, eu vou ajudar Quero ser uma pessoa boa Mas também não posso atender O que todo mundo quer Porque sempre vai virar uma obrigação Então assim O que acontece Vou usar um exemplo Que eu já contei para vocês Mas que é um exemplo muito bom Quando eu tive meu primeiro trabalho Ali com uns 16 17 anos 17 para 18 anos na verdade Eu trabalhava Queria fazer amizade com as pessoas E eu quando passava na frente da padaria Que eu ia a pé para o meu trabalho E aí tinha uma padaria na frente E às vezes eu levava um pão de queijo Às vezes eu levava um pedaço de bolo Eu levava alguma coisa Para a galera confraternizar Para a galera confraternizar 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 Meu Deus Como é que fala essa palavra? Confraternizar Para a galera confraternizar Agora eu acertei Dentro daquela tarde E eu levava uma vez A galera Meu que legal O Fred trouxe e tal E aí na segunda vez Às vezes eu levava Na terceira o pessoal O Fred Você não trouxe pão de queijo E virava uma obrigação Uma coisa que eu fiz de coração Na minha cabeça Eu ficava pensando Cara Por que eles não trazem? Se eu trago um dia Ou eu trazo outro Todo mundo traz um pouquinho E eu senti que virou uma obrigação E eu fiquei pensando Cara Isso está me magoando Por que eu estou querendo Ser uma pessoa boazinha? Eu estou querendo ser Uma pessoa que Atende demais aos outros Mas ao mesmo tempo Será que eu não estou buscando aprovação? Porque eu estou trabalhando novo aqui Achei que eu queria agradar todo mundo E cara Eu vou levar quando eu quiser Entende? Essa é a verdade Se eu levar todo dia Eles vão montar em mim Não são pessoas ruins Mas são pessoas que vão se acostumar E falar Pô você não trouxe hoje? E vira uma obrigação Então assim Não entra no mérito Ah as pessoas são legais Eu não sou Cara Você vai ter que fazer isso Para você se proteger mais Para você cuidar mais de você Para você não ser feito de bobo Para você aprender A ir embora quando tem que ir Para você não pagar a coisa para o outro Quando você acha que não tem que pagar Para você cuidar um pouco mais de você Equilibrar autocompaixão e egoísmo São coisas importantes Não é não ajudar ninguém É saber Quando ajudar É não se sentir culpado Por não atender a expectativa de todo mundo E essa ruptura é importante Porque quando você for fazer uma faculdade Que as outras não acham legal Você vai romper a expectativa E as pessoas vão falar Nossa eu imaginei que ia fazer medicina Porque o pai era médico Sei lá Estou inventando Ou ia fazer direito Porque o avô era advogado Mas eu não quero E se eu não quero Eu vou ter que romper uma expectativa Os outros vão me olhar Com uma cara de Cara você devia ter feito isso Porém para eu ser feliz Eu vou ter que descolar disso Senão eu vou seguir sempre O que querem que eu siga E eu não quero Para ser feliz Vai ter que romper a expectativa Para ser feliz Vai ter que cuidar mais de você Para você atingir O que você espera E sentir bem com você Você tem que aprender a dizer não Aprender a dizer sim E aí entra um outro raciocínio Que é importante você lembrar Muitas vezes a gente Quer ajudar muito As pessoas que estão próximas da gente E entenda muito A diferença entre cuidar E tornar o outro dependente Essas são as maiores belezas Os maiores segredos da vida O equilíbrio Você vai cuidar de quem você quer Mas cuide para não tornar o outro dependente de você Você vai cuidar de você Mas também você vai ajudar os outros Você não vai ser nem egoísta Mas você vai aprender a cuidar de você Cara eu não estou afim de sair hoje E se meus amigos acham que eu estou diferente Tudo bem Eu vou seguir o que eu quero É escutar um pouco mais a tua voz interna E entender que você nunca vai conseguir Atender a expectativa dos outros Porque ser uma pessoa ingênua Uma pessoa boazinha Boba Isso não é uma vantagem As pessoas acham que Ai eu sou muito bonzinho O mundo não é Você tem que saber Como ser bom Isso é muito importante Porque Um dia você vai ter que ver tua verdade Um dia você vai ter que fazer as coisas que você gosta E isso vai desapontar as pessoas Você vai esperar todo mundo sumir Você vai ficar sozinho Para ver o que você quer Então isso é muito importante Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham se divertido Não se esqueçam dos meus livros Que estão todos na descrição Se você quer conhecer meu trabalho com livro Está tudo na descrição Se você quer conhecer o meu curso Também está na descrição Segue no grupo do Telegram No Instagram Está tudo na descrição Segue ali Olha meus livros Olha meu curso Quem sabe a gente não fica cada vez mais próximo E espero que você tenha gostado do vídeo E aberto um pouco a cabeça Que isso é o mais importante aqui Expandir um pouco os horizontes Abrir um pouco a cabeça Lembre-se sempre disso Se tem uma coisa que é importante E uma coisa que eu sempre falo é Uma opinião boa se forma por várias outras opiniões boas Você ouviu o que eu falei Você ouviu outra pessoa Você vai juntando a sua opinião E você vai criando a sua própria opinião sobre as coisas A gente tem que ter senso crítico A gente tem que ter uma própria opinião Então escuta um pouquinho E vai criando a sua própria opinião Que logo A gente está por aí Com muitas opiniões boas Tá bom? Um grande beijo Se cuida e até logo